A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será só teu meu bem Em cada dia Quero ver De novo Renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Para ficar junto ao meu Mais uma vez Para ficar junto ao meu Mais uma vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL